Usina Martinópolis, o advogado da Copa Açúcar, que é a síndica da usina, garante que não haverá desemprego. O pedido de falência foi feito em fevereiro, com base na perícia do Instituto de Criminalística, que comprovou a emissão de duplicatas frias, no valor de 96 milhões de cruzados. Elas foram emitidas por Luiz Cardamoni Neto, dono da usina. Este é o despacho do juiz de Serrana, que decretou a falência aqui da usina Martinópolis. Mas, oficialmente, ela já foi lacrada e nada está funcionando. Está tudo assim, totalmente parado. No ano passado, a Martinópolis produziu 49 milhões de litros de álcool e 550 mil sacas de açúcar. É uma das maiores da região. Na época de safra, ela emprega quase 2 mil trabalhadores. Com a falência, a Copa Açúcar foi nomeada síndica credora, de 170 milhões de cruzados. A usina está com as atividades parcialmente paradas há quase dois meses. São 400 empregados registrados. A maioria dos trabalhadores da usina mora aqui em Serrana. E a economia do município depende quase que exclusivamente deles. Com a usina parada, quem acaba também sofrendo as consequências é isso aqui da cidade. Ficou muito difícil. Porque os empregados que comprava da gente, ficou devendo, né? Não conseguiu pagar, porque eles também não receberam. O movimento caiu, diminuiu bastante. Inclusive, você sabe que em Serrana, as compras são infelizadas não somente à vista. Nós temos, assim, o crédito. Então sentimos problema de falta de pagamento, justamente, daqueles que trabalhavam na Martinópolis. Enquanto isso, está sendo feito um levantamento físico na usina, por auditores. E a situação pode melhorar. Segundo a Copa Açúcar, a usina será reativada. E a usina vai continuar a funcionar? No caso da usina Martinópolis, como terminada a safra anterior, não foi feita a manutenção do maquinário. Ele não está apto hoje, sem que se façam alguns reparos, que são de rotina em todas as usinas, mas aqui no caso se retardaram. Sem que se façam esses reparos, não é possível fazer a moagem da cana e, por conseguinte, fabricar açúcar e álcool no momento. O senhor acredita que vai haver problema de desemprego na usina? Bem, eu creio que não vai haver desemprego, porque o pessoal que é volante, por assim dizer, o pessoal não vinculado à empresa, esse pessoal vai trabalhar da mesma maneira. A cana será vendida. E vendendo, todo esse pessoal vai trabalhar no corte da cana, normalmente, porque não importa para eles em que lugar a cana vai ser moída.